Não posso mais Nem sei se quero mais Também não estou em mim E sinto que vem um fim Sei que já não me dói Porque o que já foi, já foi Eu não vou dizer o que sinto Se digo eu minto Nem sei como estou Eu não vou dizer o que sinto Se esperam que eu caia Que eu fuja Eu não vou Não 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 Voltar atrás Por quem não é capaz Sou refém Sei que já não me dói Porque o que já foi, já foi Eu não vou dizer o que sinto Se digo eu minto Nem sei como estou Eu não vou dizer o que sinto Se esperam que eu caia Que eu fuja Eu não vou Não Não E às vezes é o perigo Que eu encontre um ponto de abrigo Tentar ser quem eu não sou Eu não vou Eu não vou Eu não vou